As doenças autoimune são aquelas caracterizadas pela resposta do sistema imunológico contra o próprio organismo, contra o nosso próprio organismo, em que há uma destruição das células saudáveis pelo nosso sistema imune, podendo então ele ressaltar em algumas doenças, como o lúpus, artrite hematóide, anemia hemolítica e doença de Cro, por exemplo, que devem ser identificadas e tratadas, óbvio, de acordo com a orientação do médico. O diagnóstico das doenças autoimune é normalmente feito através da observação dos sinais e sintomas apresentados, óbvio, pela pessoa que varia de acordo com a doença e por meio de exames imunológicos, moleculares e também exames de imagem. Vamos falar então sobre algumas principais doenças autoimune. Primeira delas, o lúpus eritamatoso sistêmico, também conhecido por LES. Ela é uma doença autoimune em que as nossas células de defesa do organismo atacam as nossas células saudáveis, resultando em uma inflamação nas articulações, nas inflamações dos olhos, dos rins e pele. Essa doença, gente, ela acontece devido àquela mutação genética que surge durante o desenvolvimento fetal. Por isso que é normal que os sinais e sintomas do lúpus, eles surjam em pessoas jovens. Os sintomas do lúpus surgem em surtos, ou seja, a pessoa possui períodos sem sintomas e outros com sintomas, sendo esse período normalmente desencandeado por fatores que interferem no funcionamento do sistema imunológico, o que acaba favorecendo o aparecimento dessas manifestações, como o uso de alguns medicamentos ou até mesmo a exposição prolongada ao sol. O principal sintoma do lúpus, como eu falei, é o aparecimento de mancha vermelha no rosto em forma de borboleta, além também de que pode haver dor nas articulações, pode haver um cansaço excessivo, aparecimento de feridas na boca e no nariz. Na presença desses sintomas, o médico, principalmente o reumatologista, ele vai indicar a realização de exames de urina, exames de sangue, que vai ajudar a concluir o diagnóstico, podendo ser verificada a presença de grande quantidade de proteína na urina e alterações também no hemograma e presença do alto anticorpos. Em relação ao tratamento do lúpus, deve ser feito, óbvio, de acordo com a recomendação do reumatologista, e ele tem como objetivo aliviar esses sintomas, evitar que apareçam de forma frequente e extensa, já que essa doença não tem cura. Assim que o médico indicar o uso do medicamento anti-inflamatório, começar já imediatamente o tratamento, que pode ser tanto com o anti-inflamatório, como com o corticoides e também imunossupressores. Outra doença também é a artrite reumatóide, outra doença auto-imune. A artrite reumatóide é caracterizada pela inflamação e inchaço das articulações devido à ação do nosso sistema imune contra o próprio organismo. A causa da artrite reumatóide ainda não é bem esclarecida, mas acredita-se que alguns fatores podem se favorecer que desenvolva essa doença, como infecção por um vírus, por uma bactéria. Os sintomas da artrite, assim como acontece no lúpus, ele pode aparecer e desaparecer sem qualquer explicação, sendo o principal aquele vermelhidão, o inchaço e a dor na articulação. Além disso, pode-se observar também uma rigidez, uma dificuldade para movimentar a articulação, pode haver febre, cansaço e até mal-estar. O tratamento deve ser recomendado por um reumatologista, sendo normalmente indicado o uso de medicamentos anti-inflamatórios, que vai diminuir essa inflamação e vai aliviar os sintomas. Além disso, é importante que seja feita uma fisioterapia para evitar que aconteça aquela limitação dos nossos movimentos da articulação. Outra das doenças autoimune é a esclerose múltipla. Ela é caracterizada pela destruição da bainha de mielina, que é a estrutura que recobre os nossos neurônios e permite, assim, uma transmissão do impulso nervoso pelas próprias células do nosso sistema imunológico. Ele resulta no comprometimento do sistema nervoso. Os sintomas da esclerose múltipla são progressivos, ou seja, piora à medida que há comprometimento do sistema nervoso, resultando em fraqueza muscular, num cansaço excessivo, formigamento nos braços ou pernas, dificuldade para andar, incontinência fecal ou urinária, alterações visuais e perda da memória, por exemplo. Então, dessa forma, à medida que a doença vai progredindo, a pessoa torna-se cada vez dependente e o que interfere é ir diretamente na sua qualidade de vida. Em relação ao tratamento da esclerose múltipla, normalmente envolve o uso de medicamentos para evitar que a doença progrida mais, né? Para promover um alívio também dos sintomas, utilizam anti-inflamatórios, imunoglobulinas e corticoides também. Além disso, é importante que a pessoa realize sessões de fisioterapia regularmente para que os músculos sejam constantemente ativados e assim a atrofia completa possa ser evitada, tá? Então, esse daí é um tratamento da esclerose múltipla, tá bom? E também tem a tireoide de Hashimoto. Ela é caracterizada pela inflamação da tireoide devido ao ataque do sistema imune às células da tireoide, resultando em uma atividade aumentada ou normal da tireoide, que logo aí é segundo uma baixa atividade, que vai se desenvolvendo aí um hipotiroidismo. Os sintomas relacionados à tireoide com a tireoide de Hashimoto são semelhantes ao hipotiroidismo, havendo aquele cansaço excessivo, queda de cabelo, a pele fica fina e pálida, baixa intolerância ao frio, aumento fácil do peso e dores musculares ou também na articulação. Como os sintomas da tireoide de Hashimoto são os mesmos do hipotiroidismo, o endocrinologista vai necessitar que a pessoa realize alguns exames que avaliem o funcionamento da tireoide para que seja confirmada a doença autoimune. E assim possa ser, óbvio, iniciado o tratamento mais adequado. Assim pode ser recomendado a realização da dosagem da T3, T4 e TSH, que além da dosagem do antipyroxidase e da tiroidiana, também chamados de anti-TPO, que é um anticorpo produzido pelo nosso sistema imune que encontra-se aumentado na tireoide de Hashimoto. O tratamento para a tireoide de Hashimoto só é indicado pelo endocrinologista quando a pessoa apresenta os sintomas, sendo nesse caso a recomendação da realização da reposição hormonal por um período de seis meses. É importante também ter atenção à alimentação, gente, ingerindo alimentos ricos em iodo, zinco e seleno, por exemplo, que são nutrientes que vão favorecer um bom funcionamento da tireoide. Agora, outra doença também autoimune é a anemia hemolítica, gente, que ela acontece quando o sistema imune passa a produzir anticorpos que atuam destruindo as massas do sangue, causando assim anemia. Esse tipo de anemia é mais comum em adultos, jovens, e ainda não se sabe exatamente qual a razão pela qual essa produção de anticorpos está contra as hemácias. No entanto, acredita-se que essa desregularização do sistema imune por alguma infecção pode causar, né? Ou também o uso de medicamentos ou a presença de doenças autoimune pode favorecer a ocorrência da anemia hemolítica. Os sintomas dela estão relacionados com a diminuição da quantidade de hemácias, hemoglobina e, consequentemente, de oxigênio circulantes no sangue, havendo uma fraqueza, uma palidez, perda de apetite, dor de cabeça, as unhas ficam fracas, falha de memória, pele seca e também disposição. Apesar de muitas vezes não ser possível identificar a causa da anemia hemolítica autoimune, é importante que sejam feitos, sim, os exames, o diagnóstico, poder verificar se há doenças ou fatores que acabam desencandeando, né? Como, por exemplo, o hemograma, a contagem de reticulócitos, que é uma dosagem também da bilirrubina e testes imunológicos, como o teste de COMS direto, tá? Em relação ao tratamento, é indicado pelo médico, normalmente envolve o uso de medicamentos para poder regular a atividade do sistema imune, como corticóide e imunossupressores. Além disso, em alguns casos, o médico pode sim indicar a remoção do baço, chamado de esplenectomia, que é nesse órgão que as hemácias aí são destruídas. Outro também é o vitíligo, que é uma doença caracterizada pela destruição dos melanócitos, que são aquelas células que é responsável pela produção da nossa melanina, uma substância responsável pela cor aí da nossa pele. A causa do vitíligo ainda também não é bem esclarecida. No entanto, ela está frequentemente associada à desregularização do nosso sistema imune, levando assim à destruição dos melanócitos, pelas nossas próprias células do sistema imune. Devido à destruição dessas células produtoras aí de melanina, surgem também várias manchas brancas na pele, o que vai caracterizando o vitíligo. Essas manchas, elas aparecem com mais frequência em locais que estão mais expostos ao sol. É geralmente as nossas mãos, nossos braços, rostos e lábios. O tratamento do vitíligo deve ser orientado pelo dermatologista, porque a pessoa precisa ter vários cuidados com a pele, já que fica mais sensível, além de ser necessário passar creme, espumadas com corticóides ou imunossupressores, além de poder haver também necessidade de realização de fototerapia também. Outra doença autoimune aí é a síndrome de Jogren. Ela é caracterizada pela produção de alto anticorpos responsáveis pela inflamação crônica e progressiva das nossas glândulas do corpo, como as salivares e as lagrimais, resultando assim no ressecamento das nossas mucosas. Como afeta as nossas glândulas responsáveis pela hidratação, tanto dos olhos quanto da boca, os principais sintomas aí são os olhos e a boca secas, né? Dificultando, tendo aquela dificuldade para engolir, tendo dificuldade para falar por muito tempo, maior sensibilidade à luz, aquela sensação de vermelhidão nos olhos e aumento do risco também de infecções. Essa doença, gente, ela pode acontecer apenas devido a alterações da nossa imunidade ou pode estar associada a outras doenças autoimunes, como a artrite hematóide, o lúpus e a esclerodemia também. Por isso é importante que o médico solicite a pesquisa de alto anticorpos para poder verificar se há outra doença que se associe, né? Então, dessa forma, indicar o melhor tratamento. O tratamento, óbvio, ele tem como objetivo aliviar os sintomas apresentados, podendo ser indicado aí o uso de salivas artificiais e colírios lubrificantes, além de medicamentos anti-inflamatórios e imunossupressores. Para finalizar aqui, outra doença também autoimune, lembrando, gente, que eu estou falando uma das principais. Existem várias, tá bom? Várias. Tem a diabetes tipo 1. Ela também é uma doença autoimune. Isso porque acontece devido ao ataque das células imunológicas, as células pancreáticas responsáveis pela produção de insulina. Não havendo reconhecimento da quantidade de glicose circulante, o que faz com que cada vez mais a glicose seja acumulada no sangue. É mais comum em crianças e adolescentes, mas também pode acontecer em adultos jovens, tá? Os principais sintomas relacionados com diabetes do tipo 1 é a vontade frequente para urinar, muita sede, fome excessiva e perda de peso sem causa aparente. É importante que o médico realize outros exames, além da glicose em jejum e da hemoglobina glicada para diagnosticar o diabetes do tipo 1, já que os sintomas são semelhantes aos do diabetes tipo 2. Para esse tipo de diabetes, o endocrinologista, que é o médico que trata, né, ele deve indicar o uso de insulina em várias doses durante o dia ou na forma de bomba. Isso porque o pâncreas, ele é incapaz de produzir a insulina. Então, dessa forma, é possível manter os níveis de glicose circulante no sangue regulados. Esse vídeo foi útil para você? Deixe o like, comente e compartilhe. Eu sou a Renata, sejam todos bem-vindos ao canal Artrítica Amatóide, muito além das juntas. Como é que vocês estão? Espero que todos estejam super bem, com a graça de Deus. Gostou desse vídeo? É a primeira vez que entrou aqui no canal? Então, se inscreva porque tem vídeo todo dia aqui. E é importante você ativar o sininho, para você não perder nenhuma informação importante. Comente aqui embaixo se uma dessas doenças que eu citei, autoimune, você tem. Ou se tem outra que eu não citei aqui no vídeo. Tá bom? Todo final do vídeo, eu leio comentários. Se tiver comentários de vocês, eu leio, tá? Lembrando que eu respondo a todos no final do vídeo. E também a gente tem um grupo de apoio no WhatsApp, onde você pode participar. E outras redes sociais do Artrítica, que vai estar aqui na descrição do vídeo. Eu já agradeço de coração o carinho de cada um de vocês. Será que tem comentário de algum vídeo? Vamos ver então. Tem um apenas, ó. No vídeo, fibromialgia, trauma físico, trauma emocional. Um beijo no coração da Francinete Souza. Um beijo, Francinete. Já falou, boa noite, Renata. Boa noite. Já falou, olha, tenho fibromialgia e tomo duas medicações antidepressivo. Ó, um beijo pra você. Muita luz, muita força aí pra você, minha amiga Francinete Souza. Olha, gente, agradeço já a todos. Que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. Olha, lembrando que todas essas doenças que eu citei autoimune, aqui no canal já tem um vídeo de cada um detalhadamente. Mas ao longo do tempo aí eu vou estar dando uma repaginada nos vídeos também, dando uma atualizada e sempre fazendo, tá bom? Mais vídeos pra vocês. Olha, Deus abençoe a cada um de vocês com muita luz, com muita paz, muita saúde e muita força pra enfrentar qualquer que seja a sua doença autoimune, a sua doença crônica ou qualquer outra enfermidade. Deus tá contigo em todos os momentos. E lembre, Ele não deixa a gente carregar uma cruz quando Ele não sabe que a gente tem capacidade de aguentar. Não é verdade? Um beijo pra vocês. A gente se vê no próximo. Artrite Rheumatoide, Muita Lenda Juntas. Tchau, tchau. Tchau.